Tite confirmou, Neymar deve ir para o jogo contra a Coreia do Sul. O craque da seleção vai participar do treino na tarde deste domingo e se sentir bem, está liberado para participar das oitavas de final. Neymar se machucou durante a partida contra a Sérvia na estreia do Brasil na competição. O lateral direito Danilo também está à disposição do treinador para a decisão de segunda-feira. Por outro lado, o lateral esquerdo Alexandro não se recuperou a tempo. Tite vai ter que improvisar algum jogador na posição, já que Alex Telles teve uma séria lesão no joelho contra Camarões e precisou ser cortado do elenco. O treinador pode jogar Danilo para a lateral esquerda, posição que já executou na Juventus, e usar Éder Militão ou Daniel Alves na direita. O Brasil enfrenta a Coreia do Sul na segunda-feira, no estádio 974 em Doha. Se vencer, enfrenta quem se classificar de Japão e Croácia. E aí Obrigado.